Natasha Banda com mais uma paródia É que eu tava no book, tava bem sozinha Queria ter amigos, mas é fim de papo Preciso ter Robux pra ser diferente Cansei de ser sozinha, agora vou fazer a frente E implorei pra todo mundo Só um pouco de Robux Só um não levei, quase sem joga fiquei Quase que eu perco minha conta, mas vou ter coragem de pedir outra vez Queria Robux, Bux, Bux, ser feliz, nis, nis Agora no Tox, baby, eu vou conseguir Queria Robux, Bux, Bux, ser feliz, nis, nis Agora no Tox, baby, eu vou conseguir Não adianta vir com essa história de não, não Vou juntar dinheiro e ficar rica na índia Queria Robux, Bux, Bux, ser feliz, nis, nis Agora no Tox, baby, eu vou conseguir É que eu tava no book, tava bem sozinha Queria ter amigos, mas é fim de papo Preciso ter Robux pra ser diferente Cansei de ser sozinha, agora vou fazer a frente Inflorei pra todo mundo Só um pouco de Robux Só um não levei, quase sem joga fiquei Quase que eu perco minha conta, mas vou ter coragem de pedir outra vez Queria Robux, Bux, Bux, ser feliz, nis, nis Agora no Tox, baby, eu vou conseguir Queria Robux, Bux, Bux, ser feliz, nis, nis Agora no Tox, baby, eu vou conseguir Não adianta vir com essa história de não, não Vou juntar dinheiro e ficar rica na índia Robux, Bux, Bux, ser feliz, nis, nis Agora no Tox, baby, eu vou conseguir Deixe seu like e se inscreva no canal Até a próxima